O deputado Trócoli Júnior anunciou que na próxima semana vai entrar com pedido de CPI na Assembleia. Trócoli pretende apurar irregularidades na contratação da Cruz Vermelha pela Secretaria de Saúde do governo. Nós já estamos com as assinaturas suficientes para isso, aguardando apenas uma reunião com a mesa diretora e as lideranças da Assembleia Legislativa na próxima semana para darmos entrada. E tenho absoluta certeza que essa CPI irá mostrar um retrato, uma tomografia, uma ressonância magnética dessas irregularidades praticadas pela Cruz Vermelha aqui no hospital de trauma de João Pessoa. Nós queremos essa Cruz Vermelha fora da Paraíba e mostrar a responsabilidade que tem o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e o secretário de Saúde na contratação irregular da Cruz Vermelha. Porque é uma entidade que desvia dinheiro público da saúde. E quem desvia dinheiro público da saúde é criminoso. Os auditores do Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público do Tribunal de Contas, ele imputa a devolução de dinheiro de débitos nas pessoas do secretário de Saúde, do próprio governador Ricardo Coutinho e também do diretor do trauma, não do trauma, da Cruz Vermelha, o doutor Elmo. De acordo com o Trócoli, a CPI vai investigar 12 irregularidades constatadas pelo TCL. O contrato da Cruz Vermelha com o Estado é um contrato danoso, irregular e ilegal. Nós constatamos, na visita que fizemos ao hospital de trauma, a inoperância da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha recebe por mês do Estado 1,88 milhão de taxa de administração irregularmente. A Cruz Vermelha tem uma outra série de irregularidades, dentre elas a compra, inclusive, de medicamentos que nunca entraram no homo xerifado do hospital de trauma no valor de 369 mil reais, constatado também pela auditoria do Tribunal de Contas. E nós vamos demonstrar, em primeiro lugar, fazer o comparativo. O hospital de trauma de Campina Grande, que é administrado por doutor Geraldo Medeiros, é um exemplo, é um exemplo de administração. Consome 6 milhões e meio por mês. Só a Cruz Vermelha, o Estado paga 8 milhões e 900. Afora, outros custeios que podem chegar até a 13 milhões de reais. Ou seja, o dobro do que é gasto no hospital de trauma de Campina Grande. Com um detalhe, o hospital de trauma de Campina Grande é uma vez e meia maior do que o hospital de trauma de João Pessoa. Então, nós não podemos admitir que essas irregularidades continuem. Nós já pedimos ajuda do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Conselho Regional de Medicina, do Procurador do Trabalho, doutor Eduardo Varandas. E vamos mostrar à população da Paraíba e às autoridades do Judiciário quão é danoso para a Paraíba esse contrato com a Cruz Vermelha. E demonstrar, principalmente, que nós temos técnicos competentes no Estado que podem administrar o hospital de trauma bem melhor do que é uma Cruz Vermelha, com um custo bem menor. Essa diferença desse custo do hospital da Cruz Vermelha, que se paga a Cruz Vermelha, a gente poderia investir no próprio hospital. Então, é um caos que se encontra a Cruz Vermelha na Paraíba e nós queremos que essa situação mude para melhor. O interesse da comissão da Assembleia Legislativa, como constatamos, por exemplo, como é bem gerido o hospital de trauma de Campina Grande, é que seja bem gerido o hospital de trauma de João Pessoa, que, infelizmente, a Cruz Vermelha não é. Eu quero, inclusive, pedir ao telespectador, ao ouvinte que nos vê e nos escuta neste momento, os amigos da web, que verifiquem a ficha corrida dos diretores dessa Cruz Vermelha no Rio Grande do Sul. É uma ficha corrida que tem lá mais de dez processos de vários crimes, de tudo, desde desvio de dinheiro, a irregularidade de todos os tipos, estelionato. Então, será que a Paraíba precisa contratar a Cruz Vermelha cheia de estelionatários para desviar o dinheiro da saúde do nosso Estado? Não. Nós temos pessoas competentes e podemos mostrar que essa Cruz Vermelha é danosa e vamos mostrar que a Cruz Vermelha é danosa para a saúde pública estadual. Já o líder do governo, deputado Ervásio Bezerra, afirmou que o problema da saúde não acontece apenas na Paraíba, mas também em todo o Brasil. Se nós compararmos a situação do trauma hoje, que é difícil, mas ela é uma situação bem mais confortável do que a situação de outros estados, principalmente do centro-sul. É só acompanhar os telejornais. O que a oposição está fazendo é uma inquietação em função das ações do governo em todas as regiões. Isso preocupa sensivelmente a oposição e vai preocupar muito mais, porque o volume de obras, de ações, de serviços, de estradas, de hospitais é intenso. E lógico que isso causa uma preocupação muito grande aos deputados de oposição.